Música Brasil registra em 2011 segundo maior ingresso de dólares da história. Governo Federal espera pedido dos estados atingidos pelas chuvas e seca para iniciar ajuda financeira. E veja também. O governo reforça fiscalização nas fronteiras do Brasil para evitar a entrada do vírus da febre aftosa no país. Como nós temos uma fronteira seca muito grande, nós temos que fazer um trabalho de conscientização com os nossos produtores, com os nossos técnicos. Instituto Nacional do Câncer estima que 134 mil brasileiros vão ter câncer de pele este ano. Câncer de pele é um câncer totalmente evitável se o paciente tem uma precaução devida durante uma vida inteira. Na data em que se comemora o Dia Mundial do Braile, dados mostram que nos últimos dois anos as escolas receberam mais de 80 mil obras em Braile. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo sofrem com as chuvas e o Rio Grande do Sul com a seca. O governo federal aguarda um pedido formal dos estados para liberar recursos para reduzir as consequências desses desastres naturais na vida da população. Minas Gerais é o estado mais atingido pelas enchentes do começo deste ano. 53 municípios mineiros já decretaram estado de emergência e outras 109 cidades estão afetadas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 75 pontes foram destruídas, 5 mortes já foram confirmadas e 10 mil pessoas estão desabrigadas. No Rio de Janeiro, as fortes chuvas que atingem a região serrana do estado já deixaram 12 mil pessoas sem casa. O governo federal está esperando o pedido formal dos estados mais atingidos pelas chuvas do começo deste ano para liberar os recursos. O dinheiro vai ser utilizado para auxiliar as famílias desabrigadas e desalojadas e para a reconstrução da infraestrutura nas cidades mais afetadas pelas enchentes. São 450 milhões de reais previstos numa medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff no final do ano passado. Técnicos também estão sendo deslocados para o Rio de Janeiro e Minas Gerais para auxiliar no monitoramento das chuvas. Em Minas Gerais choveu 800 milímetros em dezembro. É a maior chuva de um século na região. Portanto, não é fácil enfrentar os desafios dos extremos climáticos. O Brasil está se preparando para isso. O Semadem, que é o nosso centro de monitoramento e alerta com desastres naturais, tem feito todos os alertas, tem acertado integralmente na sua previsão. E a tecnologia que nós estamos usando, satélites, radares, pluviômetros, hidromes, ajuda muito. Já temos 51 cidades na plataforma, no software, que combina a previsão com a análise geotécnica. E precisamos avançar muito ainda na análise geotécnica e, evidentemente, em outras políticas urbanas, porque a população que está exposta em áreas de risco, nós precisamos de soluções mais estruturantes. Mas, além das chuvas, outra preocupação do governo é com a seca no sul do país. 37 cidades catarinenses e 42 municípios gaúchos sofrem com a estiagem. No ano passado, o Ministério da Integração ajudou naquele momento crítico da estiagem lá na metade sul do Rio Grande do Sul, com recursos superiores a 20 milhões de reais. E esse ano, de novo, se for necessário, o Ministério se fará presente, sobretudo para a construção de cisternas, oferta de água, assistentes aos pequenos produtores. O governo federal leva, em média, 10 dias para liberar recursos para estados atingidos pela seca ou pelas chuvas. A liberação do dinheiro ocorre de forma parcelada, mas isso só ocorre quando o estado atingido faz um pedido formal à Secretaria Nacional de Defesa Civil. E a cidade de Goiás, conhecida como Goiás Velho, a 142 quilômetros de Goiânia, está em estado de alerta por causa das chuvas que atingem a região. A Defesa Civil já elaborou um plano de evacuação de parte do centro histórico, caso o volume de água do Rio Vermelho suba além do esperado. Há 10 anos, a cidade de Goiás ganhou o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Um mês depois, a cidade enfrentou uma das maiores enchentes da história. A casa onde viveu a poetisa Cora Coralina e mais de 40 casarões tombados sofreram danos sérios. No momento, o nível do rio está dentro da normalidade. E o Instituto Estadual do Ambiente disponibilizou na internet um site com dados em tempo real para informar sobre o nível dos rios e a situação da chuva no Rio de Janeiro. O sistema tem 54 estações instaladas em todo o estado. E as informações são atualizadas a cada 15 minutos. Um centro de controle recebe os dados repassados pelas estações e os envia para a Defesa Civil Estadual e para as pessoas cadastradas. Estão abertas as inscrições para profissionais de saúde e voluntários se cadastrarem para a formação da Força Nacional do SUS. A ideia é ter cerca de mil profissionais prontos para atuar em desastres naturais, calamidades públicas ou situações de risco epidemiológico que exigem uma resposta rápida e coordenada. O cirurgião-geral Rodrigo Casselli mora em Brasília e trabalha no SAMU há sete anos. A profissão exige serenidade, agilidade e uma pitada de adrenalina para conseguir salvar vidas. Segundo ele, é preciso espírito de solidariedade e um trabalho de equipe para obter resposta rápida no atendimento de pessoas em situação de fragilidade. Uma das grandes características do profissional que trabalha no atendimento pré-hospitalar é exatamente a capacidade do trabalho em grupo, trabalhar em equipe e a iniciativa para poder trabalhar com esse ambiente pré-hospitalar, quer dizer, para poder ter a proatividade de prestar um socorro. Nós estamos aqui para ir prestar um socorro. Diferente, por exemplo, do hospital, onde o hospital está esperando o paciente, nós vamos atrás do paciente. O SAMU recebe hoje cerca de 6 mil ligações por mês. 40% dos casos são solucionados no próprio local de atendimento, sem a necessidade da internação hospitalar. Médicos como Rodrigo e voluntários que já atuaram em ações humanitárias podem ajudar o Ministério da Saúde a formar a Força Nacional do SUS. A ideia do governo é montar um efetivo com cerca de mil profissionais para agir de forma organizada em casos de emergências. Uma organização que tem como exemplo a Força Nacional de Segurança, que atua também em situações de emergência, só que em casos de segurança e operações policiais. O Banco de Voluntários deverá ter uma série de profissionais de várias áreas, conforme cada situação de emergência, inclusive em casos de ações humanitárias em outros países. O Ministério da Saúde sempre prestou essa assistência nessas situações. Com a criação da Força agora, vai essa assistência ser feita agora de uma maneira organizada. Ou seja, a gente vai ter um cadastro de profissionais, vai ter a capacitação e treinamento desses profissionais. Então, na hora que você tiver um evento, você tem o acionamento desses profissionais de uma maneira mais organizada, rápido e ágil. Os interessados em compor a Força Nacional do SUS devem preencher a ficha eletrônica de inscrição disponível no site do Ministério da Saúde até o dia 31 de janeiro. E a Força Nacional de Segurança Pública continua em Fortaleza. A greve da Polícia Militar e dos Bombeiros do Ceará, que começou no dia 29 de dezembro, ainda não foi suspensa. O efetivo também conta com homens do Exército e da Marinha. A prioridade é aumentar o policiamento para manter a segurança das pessoas e do patrimônio. A entrada de dólares no Brasil em 2011 superou a saída. Foram mais de 65 bilhões de dólares, uma alta de 168% sobre o valor de 2010. O valor representa o segundo maior superávit registrado na história, perdendo apenas do resultado de 2007, quando houve um ingresso de 87 bilhões de dólares. Os números foram divulgados hoje pelo Banco Central, que afirma que o desempenho do ano passado ocorreu devido à alta das exportações. Falar que hoje é o Dia Mundial do Braile é informar que no Brasil existem mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual e quase 600 mil têm cegueira total. Os dados fazem parte do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, um número que representa 3,5% da população brasileira. É uma combinação de seis pontos, dispostos em duas colunas e três linhas. Pelo sistema de escrita em braile, o deficiente visual pode ler e escrever. Seu José tem 54 anos, perdeu a visão aos 15 e logo em seguida largou os estudos. Nunca mais leu nem escreveu, até 2008, quando descobriu o braile. Eu era um anônimo, na verdade, era como um ilustre desconhecido. E hoje, depois que eu comecei a ler o braile, lendo outros livros, fora a Bíblia eu leio outros livros também, que eu pego lá na biblioteca, então realmente a minha vida mudou, eu dei um salto no tempo. O sistema, que recebeu o nome do Criador, hoje permite a inclusão na sociedade e a cidadania das pessoas cegas. Eu amo muito a lei, tudo que for pertencer à lei eu gosto muito, entendeu? Então, meu sonho é ser advogado, porque a oratória para mim é muito fácil. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação distribui obras em braile para estudantes com deficiência visual. Entre 2009 e 2010, foram mais de 88 mil publicações entregues em todo o país. Há possibilidade de lançamento, inclusive, do portátil braile, que é um sistema também que transcreve em tempo real o livro. Ele é filmado, mas ele tem o caráter acessível digital, mas ele tem o caráter também em formato braile, onde ele possa ter nas escolas, a partir do próximo ano, a partir deste ano, segundo semestre deste ano, o acesso a essa tecnologia, que é de transcrição mais atual do braile. Para receber as obras em braile, o Ministério da Educação precisa ser informado do número de alunos com deficiência visual. A informação deve constar no Censo da Educação, elaborado pelas escolas, a cada ano. O Programa Brasil Profissionalizado começa este ano com nove convênios assinados com as redes estaduais para a construção e ampliação de escolas técnicas. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo com o Coordenador-Geral de Fortalecimento das Redes de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Ao todo vão ser investidos pouco mais de R$ 358 milhões nestes nove convênios. Quem vai dar mais detalhes sobre como eles vão funcionar é Marcelo Camilo Pedra, do Ministério da Educação. Boa noite, Marcelo. Como que estes recursos, estes pouco mais de R$ 358 milhões vão ser distribuídos nesses novos convênios? Boa noite, Paulo. Esses nove convênios incluem a construção de 25 escolas técnicas novas, ampliação de três escolas existentes e, além disso, ele visa também colocar laboratórios, equipamentos imobiliários em outras escolas já existentes. Isso vai totalizar o fim da execução de todos esses convênios, aproximadamente 50 mil alunos beneficiados. 30 mil com as escolas novas e mais 20 mil com as escolas já existentes. Qual que é o balanço que você pode fazer para a gente do Brasil profissionalizado? Olha, Paulo, é um balanço muito positivo. Nesses quatro anos de programa, o programa existe desde o final de 2007, nós chegamos a cerca de R$ 2 bilhões de investimentos. Parte desse recurso já foi disponibilizado nas redes estaduais de ensino técnico, as escolas já estão sendo construídas, nós temos escolas já finalizadas com alunos em sala de aula, temos laboratórios sendo entregues e o programa, até o momento, tem um sucesso muito interessante. Todos os estados do país fazem parte do programa? Apenas três estados ainda não fazem. É o estado do Rio de Janeiro, do Amazonas e de Rondônia. O estado do DF, que era um dos estados que estavam de fora, entrou nesse convênio de 2011. Esses convênios foram firmados em 2011 e vão ser operacionalizados agora em 2012, é isso? Isso, a execução começa em 2012 e ela vai até 2013, 2014, se for o caso. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Neste período de férias, os estoques dos bancos de leite chegam a cair 40% em todo o país. Por isso, é importante reforçar as doações. O leite materno coletado salva a vida de milhares de bebês que não conseguem ser amamentados pelas próprias mães, principalmente os pré-maturos e os que estão internados nas UTIs neonatais. Veja como ajudar na reportagem de Carla Vatier. O leite materno é considerado ideal por ter a qualidade e a concentração adequada de nutrientes para os recém-nascidos. É também fundamental para que as crianças prematuras se desenvolvam e ganhem resistência. Isabela sabe bem disso. Sem poder amamentar o pequeno Arthur, que nasceu antes da hora, a cada dia ela vê o filho mais forte, graças ao leite doado por outras mães. Foi o leite do banco de leite. Foi ele que salvou a vida do meu filho. Graças a Deus, tinha leite, tem, né? Que foi o que salvou a vida dele. E salva até hoje, porque ele tem uma intolerância à leite artificial. Então, até hoje, ele precisa receber o leite do banco de leite. Atualmente, mais de 200 unidades integram a rede brasileira de bancos de leite humano. Uma iniciativa importante que beneficia muitas crianças e que agora está precisando de ajuda. É que com as festas de fim de ano e o período das férias, muitas mães viajam. E o número de doadoras diminui, comprometendo os estoques dos bancos de leite em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, do fim de dezembro a fevereiro, a queda pode chegar a até 40%. Neste banco de leite, aqui no Distrito Federal, em épocas normais, são coletados diariamente de 15 a 20 litros de leite materno. Mas desde o mês de dezembro, a quantidade de doações vem caindo para cerca de 8 litros por dia. Bem abaixo do ideal. É importante que essas mães que não estejam viajando, se lembrem que a gente precisa, que elas continuem doando leite para a gente, que é muito importante para os bebês que estão internados na UTI. Podem doar as mães em boas condições de saúde e que tenham excesso de leite. Mulheres portadoras de doenças infectocontagiosas, como hepatite e HIV, ficam impedidas para evitar o risco de transmissão do vírus. Durante a coleta, é importante lavar bem as mãos e prender os cabelos para evitar que os fios caiam no vidro. O leite deve ser acondicionado em vidros de boca larga e com tampa de plástico, fervidos por 15 minutos. Após a coleta, o recipiente deve ser colocado no freezer da casa, onde pode ficar no máximo 15 dias. No banco de leite, o material passa por várias etapas. É descongelado, selecionado, pasteurizado. Processo que garante 100% de qualidade. Todo cuidado é pouco para um líquido tão precioso e que ajuda a salvar muitas vidas. É importante demais. Tem muita criança que necessita desse leite materno. É vida que está em jogo. Tem que doar. Quem tem leite, pelo amor de Deus, doem, doem. Para doar, basta ir a um posto de coleta ou ligar para a Rede Brasileira de Bancos de Leite, que um dos atendentes vai dar todas as informações de como fazer a doação. Em várias cidades do país, a coleta é feita também pelo Corpo de Bombeiros, que busca o leite na própria casa da mãe. As Forças Armadas iniciaram hoje apoio na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Os militares atuam em cinco pontos considerados de maior risco para a entrada do vírus da febre aftosa no país. As atividades de inspeção também estão sendo realizadas em 14 postos fixos e em 10 barreiras volantes em toda a fronteira do Estado. Para proteger a fronteira do Brasil de uma possível entrada do vírus da doença, o governo brasileiro vai ter apoio do Exército nas fronteiras, vai retomar a desinfecção dos veículos procedentes do Paraguai e reforçar as ações de vigilância e de educação sanitária na região. O novo foco da aftosa no Paraguai foi identificado no mesmo local do último caso registrado há três meses. Nos estados que fazem fronteira com o Paraguai, os postos de controle do trânsito de animais serão reforçados. O Mato Grosso do Sul, que tem quase 700 quilômetros de fronteira com o país vizinho, vai contratar mais 35 médicos veterinários e suspender os eventos agropecuários no Estado. No Paraná, as equipes de fiscalização sanitária vão trabalhar 24 horas para evitar a entrada de gado com a aftosa no país. Além disso, o governo do Estado vai montar barreiras nas principais vias entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina. O risco do Brasil é desprezível, nós não importamos animais, nós só importamos o Paraguai carne desossada maturada, e que não tem possibilidade alguma de veicular o vírus. Agora, como nós temos uma fronteira seca muito grande, nós temos que fazer um trabalho de conscientização com os nossos produtores, com os nossos técnicos, com os veterinários dessas regiões. Afinal, boa parte dos fazendeiros do Paraguai são brasileiros. Para que durante esse período evite ao máximo utilizar os meios não convencionais de movimentação de animais. Há cerca de um mês, o Paraná encerrou uma campanha de vacinação que imunizou aproximadamente 97% do rebanho e trabalha com o propósito de se tornar livre da aftosa sem vacinação até 2013. Meta do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Em dezembro passado, mais 18 municípios de Tocantins, Bahia, Rondônia e Amazonas tiveram áreas reconhecidas como livres da doença com vacinação. No Paraná e em Santa Catarina, a fiscalização será reforçada a partir de amanhã. Na sexta-feira, o ministro da Agricultura viaja para o Mato Grosso do Sul para acompanhar os trabalhos de fiscalização. E hoje foi publicada no Diário Oficial a nova Lei de Política Nacional de Mobilidade Urbana. Em pouco mais de três meses, a lei que tem como objetivo integrar, melhorar e tornar mais acessível os diferentes modos de transporte, visando a mobilidade de pessoas e cargas no país, vai entrar em vigor. O documento esclarece também o direito dos usuários como o de ser informado nos pontos de embarque e desembarque sobre itinerários, horários e tarifas. Em época de férias, muita gente na praia, sol, verão. Mas os cuidados com a pele não podem ser deixados de lado. O Instituto Nacional do Câncer estima que este ano, 134 mil brasileiros vão ter câncer de pele não melanoma, a maioria mulheres. De férias em Salvador, o administrador, que mora no interior da Bahia, conta que não descuida da proteção da pele na hora de aproveitar o sol na praia. Eu costumo passar o fator de proteção, o protetor solar, o fator de proteção 30. Eu e também minha família utilizo óculos, proteção solar, boné e procuro evitar os horários próximos, após 10 horas, meio dia. Procuro evitar e também utilizo a proteção dos sombreiros. Quem vai à praia para trabalhar também tem que se proteger. Há 12 anos, Miguel vende bijuterias na praia. Fica exposto ao sol todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde. E conta que 5 anos atrás, começou a sentir a pele arder. Decidiu então usar filtro solar. Hoje, os cuidados são redobrados. Passando o protetor e usando um sombreiro. Chapéu também, óculos escuros, protege tudo isso do sol. O uso de filtro solar e dos guarda-sóis é comum nas praias, mas não é só na beira do mar que a pele precisa de proteção. O engenheiro agrônomo de Minas Gerais, em férias na Bahia, conta que não usa bloqueador solar no dia a dia, mas não deixa de lado os cuidados com a pele. Eu ando muito com chapéu e com camisa de manga comprida, mas é um hábito meu. Tomar sol, principalmente, entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, sem proteger a pele, com filtro solar, camiseta ou chapéu, pode levar a uma exposição à radiação solar excessiva e inadequada, mesmo fora da praia. Isso porque ficar muito tempo ao sol é o principal fator de risco para o surgimento do câncer de pele não melanoma, o menos agressivo, mas mais comum no Brasil. Esse tipo corresponde a um de cada quatro casos de tumor maligno registrados no país. Todo câncer de pele você vai ter um sinal dermatológico, né? Então as pessoas devem tomar um redobrado cuidado com as pintas que cresceram, pintas que mudaram de cor, pintas que estão sangrando, verrugas que não melhoram há mais de mês e manchas vermelhas e descamativas também. O tratamento, na maioria das vezes, é uma cirurgia, mas a prevenção ainda é o melhor remédio contra o câncer de pele. O câncer de pele é um câncer totalmente evitável, o seu paciente tem uma precaução devida durante uma vida inteira. E nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri